Oi, os pretinhos machucam ela Te pega a bola dela e não te perdoa não Oi, os pretinhos machucam ela Te mata de tesão Ninguém te pega a bola dela e não te perdoa não Catuca, catuca, não Aplicadão Só sou cada filho A sharek no botão Catuca, catuca Só sou cada filho A sharek no botão Catuca, catuca, não Catuca, catuca não Tá soпada, tá sopada, tá soco to com não Catuca, catuca ela Catuca, 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 ela Catuca, catuca no botão Catuca, 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 catuca Foi os pretinhos machucam ela Eu te tirou nada no beat Te pega a bola dele, não te perdoa Corre os pretinhos, machuca ela Te pega a bola dele, não te perdoa Corre os pretinhos, machuca ela Te mata de tesão Tem quem te pega a bola dele, não te perdoa Catuca, catuca, não Só socada firme, a xerac no botão Catuca, 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 catuca Só so, só socada firme, a xerac no botão Catuca, catuca, não Catuca, catuca, não Só socada, só socada, só soca o botão Catuca, catuca, ela Catuca, 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 ela Catuca, 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 catuca Catuca, 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 catuca Foi o peitinho, machuca ela Te pega a bola dela e não te perdoa Foi o peitinho, machuca ela Te pega a bola dela e não te perdoa Foi o peitinho, machuca ela